Continuo em São Paulo com você agora para falar de um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu com a dona Marilice. Mãe de oito filhos, cinco netos, encontrada morta nos fundos de uma escola. Dona Mari, como era chamada, gostava de um forró. Naquela noite ela sai para dançar, se diverte bastante. A polícia já conversou com os frequentadores. A Mari fez como sempre. A Mari dançou com todo mundo até beber um pouquinho e depois foi embora sorrindo. Nós temos uma câmera de segurança que mostra duas pessoas conversando amistosamente com a Mari. Tem uma mulher, aparentemente uma mulher, que tem uma bolsa aqui na mão, cabelo comprido. A polícia presume que é uma mulher. Ela coloca o braço em volta, dá um abraço na Mari e tem um homem aqui ao lado dela. Seriam essas duas pessoas as responsáveis pelo assassinato da mulher? Vamos ver. A câmera registra os últimos passos da dona Marilice, de 51 anos, com vida. A imagem marcava pouco antes das cinco horas da manhã. Ela caminha pela rua escura e vazia, acompanhada de um homem e uma mulher. Eles parecem conversar. Chegam a parar por alguns segundos no meio da rua. Marilice é abraçada e, na sequência, eles saem do alcance da câmera. Nesta outra imagem, de cerca de uma hora antes, Marilice está acompanhada apenas por um homem. A vítima tinha acabado de sair do forró e, na manhã seguinte, foi encontrada morta no pátio dessa escola pública, na Vila Carrão, zona leste da capital. Entrei para dentro chorando, porque é a cena que eu vi do jeito que ela estava. As roupas estavam rasgadas, ela de burso, com toda nua. É este portão que dá acesso ao matagal, onde ela foi morta. O local era para ser seguro para os alunos fazerem atividades físicas, mas está completamente abandonado. Já fecharam este portão e eles vêm e quebram aqui e colocam outro portão de novo. Um cenário ideal para um crime sem testemunhas. E até um colchão foi encontrado no local. Criança pequenininha, tudo fica aqui. Não tem segurança. Segundo a polícia, não há sinais de que a vítima foi abusada. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O delegado responsável pelo caso já pediu o exame toxicológico e também a coleta de material genético. Elementos que podem ajudar a desvendar esse mistério. A mulher está à despida da cintura para baixo. Nisso, eu lhes tenho perícia no local para fim de aprofundar as investigações e tirar nossas conclusões em relação ao que foi a causa morte dela. Foi esse cachorro que mora na escola que ajudou a encontrar o corpo. Daquela maneira que ela estava aqui, não foi ela que veio com as próprias mãos dela e nem as pernas dela. A polícia tenta agora refazer os últimos passos da dona de casa para descobrir como ela foi parar dentro da escola estadual. De acordo com testemunhas, o local costuma ser usado com frequência por usuários de droga. Nunca teve segurança. Ronda escola é difícil você ver aqui dentro dessa escola. A dupla flagrada pelas câmeras de segurança já estaria na mira do tribunal do crime. Com medo, a família de Marenice preferiu o silêncio. A dona de casa deixou oito filhos e cinco netos. Ela é uma mãe de família trabalhadeira.